bom dia galera do canal mais um vídeozinho pra vocês aí é hoje nós vamos trabalhar com o notebook pavilhão beat áudio x360 é muita gente tem dificuldade de colocar 17 8 10 nele enfim formatar da boot pelo pendrive ou pelo cd rom então esse vídeozinho rápido aqui vou tirar essas dúvidas de vocês né como é fácil fazer claro fácil desde que você saiba né então vou orientá-los aqui como a gente da boot pelo pendrive ou cd rom que seja né o vídeo então primeiramente você vai ligar o notebook certo assim que piscar a telinha você já da west west vai cair nesse menu tá bom aí esse menu aqui você vai navegar até na verdade está o f10 desculpa entendeu você vai apertar f10 e nessa tela do f10 você vai correr aqui pro system configuration aí aqui embaixo 10 tempo boot option aqui em pé aqui como é que você vai fazer tá vendo aqui leves esse leves ele tem que estar desativado tá vendo e seco de boot desativado então vamos lá primeiramente a gente ativa o lega se da entre vem aqui e negro bota essa tipo lado da ente beleza então nós liberamos aqui embaixo as duas telas o f1 é que você vai fazer você vai vir aqui e colocar o seu pendrive ou cd rom como primeiro como você faz isso apertando f6 no teclado é você vai se você reparar aqui ó eu vou colocar o usb cd rom em primeiro ó eu venho que f6 f6 ao subir na verdade vou colocar o que você quer no meu caso é usb né é diz que é o primeiro que eu quero aqui então vou falar que vocês embaixo mesma coisa você vai escolher qual você quer na f6 sobe f5 desce entendeu então eu também vou colocar o meu usb diz que aqui em primeiro lugar feito isso você vai dar um use ao longo pra em primeiro caso você vai ficar na frente aOutrani de falar com o enter e mais escrito e Exit e a primeira opção Exit salvo escas politics então 20h tem o enter e o kelde se vamos aguardar que o riointe se dele na quando ele iniciar muita gente tenha se essa dúvida fica pedido nessa terra você já programou ele pra ele dar o boot onde você quer certo então você está aqui com essa tela se você reparar existe um código mais enter né bem na sua tela cada um tem o seu código então você tem que prestar atenção nesse nessa tela aqui certo o que você vai fazer você vai digitar o código que está aqui no meu caso 3303 309 entre você vai digitar ele vai ficar ali voltando aqui galera tive problema de bateria coisa de louco mesmo bateria do celular acabou mas vamos continuar o vídeo então ligando é piscou a telinha branca aqui ask ou já pode ficar dando ask tá aí ele vai cair nessa tela né aquele mesmo procedimento vamos lá é f10 vai insistir configurante a gente já fez isso tudo o boot option tá se você tiver realizando pela primeira vez o o ele vai estar assim nega ele vai estar dizendo nessa passar para enable e o circuit boot vai ficar desabilitado certo se você der boot ele não não entrar na tela não liberar o coisa você é liberar o boot né para o sb você na tela aqui do circuit boot você habilita e vai em claim ao circuit vai que apareceu um código zin se dá entra ele já libera então lembrando security boot desabilitado basta fazer isso lega-se suporte habilitado aqui embaixo vai botar o pendrive no fi pelo primeiro lega-se boot também o pendrive ou se derrum o que você quiser vai ficar nessa aqui ó do jeito que tá aqui feito isso f10 que vai confirmar essa sua alteração tem que quando ele desligar e religar a quantidade da resta de novo só no oeste você vai agora vai dar f9 que é onde você vai escolher o boot né então f9 agora já aparece ali o sb tá vendo ó deixa focar aqui ó o sb multi flash então você pode dar tanto pelo sb ou pelo que você marcou lá né você derrumbe só você vem aqui em cima dele entre ele vai entrar na instalação beleza galera desculpa aí a queda da bateria do mas faz parte né a gente fica da preocupação de ajudar e a gente tem eu tô no caso na rua tô fazendo esse vídeo com cliente que eu peguei aqui de última hora e eu tive um pouco de cabeça mas como eu já fiz setup de outras máquinas parecidas então você vai acompanhando o caminho você vai chegar lá leva-se sempre leva-se e segura de boot toda máquina que você tenta formatar que não te dá opção você vai entrar no setup vai procurar lega-se se contribui se contribui tiver habilitado desabilita e o lega se tiver desabilitado então galera até o próximo vídeo não esquece de dar o like aí tá compartilha curte aí fui